Assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, hein Eu ficava longe pra avalar, a galera começou a dançar, e passou a menina mais brindar Dona a coragem, vivendo assim a falar, menina mais brindar